O UOL destaca a contratação entre os clubes da Série A e o Bahia está na parte de cima da tabela. Além disso, informação a respeito de proposta para Iago Felipe para completar a entrevista com o nosso atacante Vitor Jacaré. Isso e muito mais e mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente! Fala, Nação Tricolor! Uma boa tarde para vocês. Segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje é mais um Plantão do Barabaia, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito. Ativa aqui as notificações e para completar a ajuda da gente, pegue esse link e compartilha com geral. Antes de estar no assunto, aquela boa dica para vocês. Se você vai comprar no site da Centauro, você já sabe. Garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom está aqui, cupom Barabaia. E você já pode, com esse cupom, adquirir esse tênis Adidas Galaxy Star masculino com preço que está realmente incrível. Já tem 37% de desconto no site e com o nosso cupom, esse valor que já está promocional fica mais ainda. Vai de 399,99 para 224,99. Quatro parcelas de 56,25 sem juros. Agora a última as unidades para você não perder essa chance. Link aqui fixado no comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, vai lá, cupom de desconto, barra 10, aperta ok e garante esse preço para completar, claro. Copie, cola o link e espalha com geral para aproveitar a promoção, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso Bahia se preparando para a Copa do Nordeste. Tem vídeo com o Bahia destacando a preparação. Bom dia, nação. Último treino antes da viagem rolando na cidade de Tricolor. Está aqui, gente. Inicialmente, um treino com os goleiros. Trabalho interessante aí com bola de tênis. Trabalhando reflexo agora em campo. Os atletas. É praticamente completo. Trabalho físico. E claro, o terceiro vídeo aqui já com bola. A intensidade, capacidade de solução rápida em situações de aperto ali, como se fala no futebol. Enfim, claro, treino é treino, jogo é jogo. O importante é em campo conseguir o triunfo, jogando bem. E o Bahia buscar evoluir nessa temporada, que vai ser muito exigente para o nosso esquadrão de aço. Que vem ao esporte, mas pés no chão. O jogo vai ser difícil. E que o Bahia volte lá de Recife com os três pontos. Outra informação é a respeito da entrevista concedida pelo nosso atacante, Vitor Jacaré. Vamos ver, gente. Foi o que ele falou para a nação. O Tricolor está aí. Jacaré, a primeira pergunta é de Lucas César. Jacaré, qual o sentimento de voltar a jogar na sua posição de origem, render bem e voltar a marcar? Fico feliz de estar voltando a marcar. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar no jogo, de marcar um gol. E também fico feliz de voltar a minha característica, que é aberta pela ponta esquerda, onde eu me sinto mais confortável. Mas independente disso, onde eu estiver jogando, onde o professor me escolher, eu vou sempre dar meu máximo para ajudar a equipe a conquistar o triunfo e sair com os três pontos. Pergunta de Pedro Moraes. Após uma derrota amarga para o Fortaleza, o Bahia voltou a vencer com um dos gols marcados por você. Você acredita que depois de retomar uma vaga no time titular, após ficar dois jogos fora dos onze iniciais, é o momento de permanecer com uma cadeira cativa na equipe que iniciará os próximos jogos sob o comando de Renato Paiva? A gente também ficou meio sentido com essa derrota para o Fortaleza, né? Uma derrota que a gente não pode aceitar, tomar 3x0 em casa, diante da torcida. Mas falando sobre a cadeira cativa, quem vai falar isso é o professor, ele vai escolher os onze que fizer a semana melhor de treino. Mas eu sei que eu estou preparado para, se eu começar jogando ou entrar durante o jogo, dar meu máximo, para que a equipe possa sair com o triunfo com os três pontos e dar o salto na classificação. Pergunta de Adalto Nascimento. Jacaré, depois da mudança da SAF, onde muitos acreditavam que você não seguiria no clube, e parece que você foi um dos que mais ganhou protagonismo nesse processo, a que fatores você atribui esse protagonismo e quais as suas expectativas para o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro que começa em maio? Eu acho que o fator é trabalho, né? Eu acho que eu tenho que provar para mim mesmo que eu tenho capacidade de estar aqui, de ajudar a equipe, e sempre nos treinos, dia a dia, eu estou dando o meu máximo, e eu acho que eu estou provando isso, não para ninguém, para mim mesmo, para a minha família, que é os que me apoiam diariamente, meus amigos, e a gente tem que focar. Antes do Brasileiro ter essa Copa do Nordeste e o Baiano, que a gente também quer chegar às finais, mas eu acho que isso tudo é tempo, chegou vários jogadores novos, saiu vários jogadores, então acho que a gente tem que ter um tempo para entrosar a equipe, para que a gente possa fazer um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Copa do Nordeste e um bom Baiano, quem sabe aí. Tá aí, né, gente, trecho da entrevista de vídeo do Jacaré, quem quiser assistir na íntegra, chega junto aqui no canal TV Bahia, que é o canal oficial do Bahia no YouTube. Jacaré, um atleta que está aí, sim, dando conta do recado, dentro das limitações que ele tem consciência que tem, não só ele, como vários outros atletas que tem, mas o Jacaré é muito querido, boa paz da torcida, e o fato é que ele se dedica muito dentro das quatro linhas, nunca faltou entrega, nunca faltou luta, nunca faltou dedicação, nunca faltou respeito ao Bahia dentro das quatro linhas, parabéns ao Jacaré e que outros atletas sigam esse exemplo de um atleta que sabe dos seus limites, mas dá o máximo para superar os seus limites e com garra conseguir entregar aquilo que a nação tricolor espera. Outra informação, gente, a respeito do atleta Iago Felipe, e segue informações a respeito deste jogador. Inicialmente, vamos trazer aqui uma avaliação de uma página ligada ao Fluminense sobre o atleta, que é interessante, um atleta que está sendo cogitado no Bahia, que se diz que a contratação já está encaminhada, e vamos trazer aqui essa avaliação de uma página do Fluminense. Está aqui, gente, a página FluScout trouxe Tiago Felipe, jogador que possui deficiência técnica e que não muda um time de patamar, mas um jogador extremamente dedicado e bom para compor o elenco, principalmente por sua capacidade física nos momentos defensivos. Pode fazer falta em algum momento, sempre ouro uma camisa. Então, futebol é isso, cada um tem sua avaliação, mas o que se diz de Iago Felipe é justamente esse tipo de situação, que um atleta que ainda que não tem RF no técnico consegue entregar a intensidade que alguns jogadores precisam entregar, ou algumas funções acabam exigindo em campo, principalmente a função de meio de campo, e de fato o Bahia tem carência em se tratando de imposição física. Então, está aí mais um destaque, mas claro, é uma avaliação dentre tantas outras, só que para mim, na minha opinião, é uma informação aí, na verdade, uma opinião bastante consistente com o perfil que se vê do atleta em campo. Pés no chão, claro, tem todo um processo pela frente, como dito, não vai ser um atleta que vai mudar o elenco ou o time de patamar, mas, por outro lado, pode exercer funções que apresentam carência no elenco. Falar em Iago Felipe, vamos trazer agora aqui a informação do nosso parceiro Matheus Barbasso, do canal Sou Mais Bahia, trazendo aqui, na verdade, a informação que desmente várias informações que circularam no dia de ontem. A apuração não procede à informação que o Bahia ofereceu salário de 500 mil reais para Iago Felipe. Me garantiram que se trata de uma mentira absurda, acordo realmente está bem encaminhado, como o Merlo relatou ontem. Então, está aí, gente, informação importante, a nossa responsabilidade na condição de produtor de conteúdo é buscar, trazer sempre a verdade e, vez e outra, tentar desconstruir aquilo que foi dito e que não procede. Claro, seria um salário alto, meio milhão de reais por mês, não procede, está mais do que claro aí. E isso acabou aumentando a repercussão da eventual proposta ou da eventual sondagem do Bahia. Mas fica o registro, não procede essa informação. Se vier, vai ganhar, muito provavelmente, bem abaixo do que foi cojetado, conforme, inclusive, a apuração do nosso parceiro Matheus Barbasso, de 500 mil. Não procede. Outra informação, gente, agora é trazida pelo site do UOL, que é a respeito das contratações dos clubes da Série A para a temporada. E eles trazem um ranking interessante com o número de contratações. E esse ranking, para a gente, diz muita coisa. Vamos trazer aqui essa reportagem que o UOL traz a respeito dessas contratações. Está aqui. Qual foi o time da Série A que mais contratou até agora? Veja a lista. Vamos seguir aqui. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha em abril. Até lá, no caso, a primeira. Até lá, os principais times do país se movimentam atrás de reforços. Veja quais foram as equipes da Série A que mais contrataram para 2023 até agora. E aqui tem a lista, gente. Ranking de reforços. Se vocês perceberem, inclusive, é interessante. O Cruzeiro começa aqui com 15 reforços. Dentre eles, um muito lamentado pela nação tricolor, que foi Gilberto. Outro que passou pelo Bahia. Davó, Nicão também passou pelo Bahia. O Wesley chegou a ser cojetado. Enfim, está aqui. Neres, Matheus Vital, Rafael Bilu, Igor Formiga, Ramiro. Enfim, 15 reforços. Segundo lugar, em número de contratações, vem o Goiás com 15 reforços. Gabriel Novaes, que passou por aqui também. É bom que se diga. Galas, um atacante que passou por aqui, foi o nosso esquadrão de ar. Mais 15 reforços. E top 3 em número de contratações, vem justamente o nosso Bahia com 14 reforços. Está aí Marcos Felipe, Marcos Vitor, Diego Rosa, Canu, Nicolás Azevedo, David Duarte, Caique, Biel, Everaldo, Raul Gustavo, Chávez, Cicinho, Calde Oliveira e Arthur Salles, que ainda não foi anunciado. E Siago, Felipe e Biel. O Bahia vai para o top 1, juntamente com Cruzeiro e Goiás, em número de contratações. A partir daí, reduz. Grêmio com 11, Vasco com 11. E aí vejam a sequência. Coritiba com 9. E aí vem São Paulo com 9, Santos com 9, Atlético Mineiro com 8, América Mineiro com 7, Fluminense com 7, Fortaleza com 7. E aqui cai. Atlético Paranaense com 4, Botafogo com 4, Inter com 4, Cuiabá com 3, Red Bull com 3. E curiosamente aqui, ó. Corinthians com 2, Flamengo com 2 e Palmeiras com 0 contratações. O que eu quero dizer, gente. Esse ranking, ele diz muita coisa. Ele diz primeiro que os clubes que subiram precisaram contratar mais. Cruzeiro está aqui, Bahia está aqui, Grêmio está aqui e Vasco está aqui. O segundo ponto é que os times mais estruturados, com o elenco mais ajustado, não precisaram contratar. Já tem peças à disposição, basicamente, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Red Bull, Bragantino também contratou pouco, já tem uma base. Tem dentre eles aqui, Juninho e Capixaba. E claro, Botafogo, Inter, Cuiabá também mantiveram alguma estrutura da temporada passada. Enfim, gente. Número de contratações reflete basicamente o contexto que o clube está enfrentando no momento. E quem sobe da B para A necessita muito reformular o elenco. E no caso do Bahia, que se transformou em SAF muito mais. E que, inclusive, vão vir mais jogadores pela frente. Não duvide do Bahia chegar mais ou menos a 20 contratações nessa temporada. Tem a primeira janela que até abriu. Tem a segunda janela que é no meio do ano. Então, temos muito tempo até para fazer uma avaliação da primeira para a segunda janela. Quem não render vai ser, provavelmente, o emprestado. Enfim, o Grupo City com o Bahia vai buscar alguma forma de se desfazer do atleta. E vai buscar repor essa peça, trazendo jogadores de melhor qualidade. Temos uma temporada pela frente. O Bahia precisa reforçar e precisa aproveitar muito bem essas janelas de transferências. Porque a temporada de 2023 vai ser pesada. E a Série A vai ser um nível muito acima. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. E para completar, não perca essa chance, não. Clica aqui no link fixado para o primeiro comentário. E adquira esse tênis promocional da Adidas lá na Centauro. Tamo junto, Sadação de Colores. E até a próxima.